Música Dezenas de agricultores, representantes do agronegócio e proprietários de terras participaram na Assembleia Legislativa de Santa Catarina de uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura do Parlamento. Em pauta, uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que pode mudar a tese de um marco temporal, atualmente em vigor no Brasil, que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras caso estivessem sobre elas em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição Federal. A preocupação é que uma futura decisão do STF possa permitir a ampliação ou demarcação de novas reservas indígenas, prejudicando centenas de famílias de agricultores ou pequenos proprietários catarinenses, muitos deles descendentes de antepassados que adquiriram as terras e os títulos de propriedade mais de um século atrás. O representante jurídico da Associação dos Proprietários de Imóveis de Araquari e região participou da audiência. Segundo ele, cerca de 280 proprietários estão com medo de perder as terras. A nossa preocupação é com a questão da segurança jurídica. Por quê? A segurança jurídica nos estabelece o direito de propriedade. E com essas portarias que foram criadas na gestão anterior da FUNAI, não a nova FUNAI, elas criaram um extremo embaraço para todos os proprietários de terra e principalmente o confronto entre os indígenas e os proprietários de terras. O sentimento é muito triste porque principalmente esses indígenas foram colocados lá em ônibus, estou falando pelos autos que estão provados nos autos, e os estudos antropológicos foram feitos por terceiros de ONGs que trabalharam na gestão anterior a serviço da FUNAI antiga, não a nova FUNAI, que a nova FUNAI tem outro conceito, outra política que faz o índio a sua integração e o etno desenvolvimento do indígena perante a sociedade. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina defendeu a manutenção do marco temporal. Depois de muitos anos, onde a gente imaginava que tinha sido superado o problema de conflitos indígenas por demarcação de novas áreas indígenas, aumento de áreas indígenas, surge agora o Supremo Tribunal Federal dizendo que o marco temporal não é o fim do processo, que aquilo que a Constituição de 88 pregou, que eram donos das suas terras indígenas que estavam em cima dela, agora o Supremo está votando e está no empate de um a um, dizendo que isso pode ser revisto porque não é legal isso. Então, isso traz uma insegurança muito grande, principalmente em Santa Catarina, onde atinge inúmeras famílias de pequenos agricultores, onde não existem índios com áreas já demarcadas para ser novas reservas indígenas. O exemplo está na região de Saudades, Cunhaporã, que está se pretendendo marcar uma área indígena que vai desalojar 360 pequenos agricultores para trazerem índios do Rio Grande do Sul, que estão lá no Rio Grande do Sul, que dizem que eram originários dessa área. O procurador do estado de Santa Catarina também participou da audiência pública e disse acreditar que o marco temporal deverá ser mantido. Pelos meus estudos, pelas minhas avaliações, pela jurisprudência do Supremo Tribunal, eu acredito que essa posição vai ser mantida. Até pelos votos, talvez tenha um ou outro ministro vencido, mas me parece que o Supremo não deverá tangenciar muito dessa posição já adotada. Ao final da audiência pública foi divulgado o endereço eletrônico www.marcotemporal.com.br onde é possível assinar uma petição de apoio ao marco temporal e contra a desapropriação de terras. Obrigado. 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 Obrigado.